Estamos iniciando a videoaula 266, grade com furos hexagonais. É uma grade redonda, Inventor 2023. Aqui está a nossa grade, circular ou redonda, com furos hexagonais. Aqui estão as medidas, é um diâmetro de 170, uma distância de 10 até os furos, um hexagono de 12 e o passo de 15 milímetros. E a distância entre os furos, 3 milímetros. Vamos aqui em novo, métrico, Standard Minimits IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar esboço 2D, plano XY. Vou fazer um círculo, diâmetro, 150, Enter. Eu venho aqui, onde estão retângulos, temos polígono. Seleciono o polígono, 6 lados, 6 lados, seleciono aqui o centro. A restrição vertical, eu vou alinhar este vértice com este centro. Vou dar uma cota de 12, o tamanho do hexagono, ou sextavado. Vou criar uma linha, do centro, até este midpoint. Outra linha, deste centro, até aparecer um círculo verde, é o midpoint, o ponto central. Seleciono as duas linhas, seleciono uma, seguro o Shift. Seleciono as duas, seleciono aqui, e dou uma seleção com o botão esquerdo na tela. Transformei em linhas de construção. Agora eu venho em retangular, selecionar a geometria. Vou selecionar todo o hexágono. Seguro o Ctrl, eu vou tirar estas linhas. Direção 1, eu seleciono esta linha. Ele já está indo para cima. No sentido angular, eu quero 6 vezes e 15. Esse número de vezes, é o número que você sabe que vai passar o diâmetro de 150. Direção 2. Agora eu seleciono esta linha, da direita. Eu quero 6 e a 15. Passo 15. Vou dar OK. Agora eu venho em circular, padrão circular. Seleciono tudo. Eu dou um Ctrl, eu tiro este do meio. Este não precisa copiar. Agora, selecione o eixo. O eixo é este ponto central. Eu vou deixar 6 vezes. É o que eu preciso. OK. OK. Ele copiou todos os hexágonos. Agora eu vou aqui em encerrar esboço. Extrudar. Digito E. Vou selecionar aqui a extrusão. Vou selecionar aqui, ó. Aqui dentro. Ele já seleciona todo o perfil. Ele demora um pouquinho para fazer a extrusão. Aqui está a extrusão. É só dar OK. OK. Agora eu venho nesta face, botão direito, novo esboço. Vou fazer um círculo. Diâmetro 150. Offset. Deslocamento. Seleciono aqui. Vou colocar 10 milímetros. Encerrar esboço. Extrusão. Seleciono este perfil. Vou inverter. É só dar OK. Está pronta a nossa grelha circular com furos hexagonais. Seleciono aqui o modelo. Seleciono aqui o modelo. Eu vou mudar só a aparência. Vou colocar metal quente. Agora sim está finalizado o nosso modelo com aparência. Mais uma vez, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, se inscrevendo no canal e enviando mensagens. Muito obrigado a todas as minhas aulas. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Vamos lá.